Escuta o som Jogo um brinco Vem morena doce Pode vir Vem morena doce Dois de nós vai fute É doze horas de pergunte Não vem com esse bagulho de música light não Que nós gostamos de escutar putaria Então solta Me diz ela gostosa pra elas Vai tomar no peco Vem morena doce Aqui tu ama a sua amiga Então faz um carinho nela Passa a mão na xereca dela Passa a mão na xereca dela Passa a mão na xereca dela Aqui tu ama a sua amiga Então faz um carinho nela A moral, tô boladão O novinha vou falar pra tu Bota a mão no meu piru Bota a mão no meu piru Esse é o N.E.P.I.C.K. de Papucaia Oh, mais que do momento É, assim tá gostoso Elas fodem na rua de baixo Cuidado que os cria tá aí, pra comer tua bucetinha Oh, 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 oh O hit agora é esse, dentro da comunidade Chamo na buceta dela assim Esse é o N.E.P.I.C.K. de Papucaia Oh, mais que do momento Esse hit é a xícara de naturalmente vai ficar Tô olhando pra ele agora e tô vendo o Manaconda É muito bom, mas fazendo a onda 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 E fume, fume, exalando, fumando a brabada forte Glode na cintura, com penta de robocom Esse é o N.E.P.I.C. do Paizão, respeita a trampa do homem Gostei louco, pata, manufla, 2019 Olha o RF, pega a postura do homem Olha o DJ, pega a postura do homem A mulher dos alemãs, piano, baile e ligou A mulher dos alemãs, beba a favela e ligou Se eu senti, é o N.E.P.I.C. do Paizão Se eu senti, é o N.E.P.I.C. do Paizão Se eu senti, é o N.E.P.I.C. do Paizão Me convida pra fuder, hoje eu tô sensacional Vou te dar coça de chota, tu me dá coça de pau Hoje o meu pé é terrível, tá sensacional Hoje o meu pé é terrível, tá sensacional Hoje é de rádio, rádio de coque Vou te dar cozinhar Já tem de coque Vai vindo Vindo Olha no fórum Olha no fórum Olha no fórum Vindo Olha no fórum Vindo Olha no fórum No confec bek No confec Р No confec bek No Contexto do Nigao No Contexto do Nigao Vem com o POD Vem com o POD Quando eu tô jogando com o B Me repeste, me chama se eu chamar de chefe Se me dá pra ouvir do sete Toma as pra bandida que toma minha mente Quem de longe aí é bola na minha frente Diz pra eu mandar que vai ser o brilhante Cai no pop da trela, vai começar a me apegar Meu conselho do dois lábios foi capaz de me parar Esse é o Eliane Shik de Papucaia O Eliane Shik de Papucaia Esse é o Eliane Shik de Papucaia 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 É que ela tá impressionada Corróp HEliro com um Women Shik de Papucaia O Eliane Shik de Papucaia O Eliane Shik de Papucaia Pó, pé, surta o marco limite só para ailo que é Ed. Pó, pé, surta o marco faz uma direita domena, quer e explained. Pó, pé, surta o marco limite só para ailo que é Ed. Pó, pé, surta o marco limite só para ailo que é Ed. No complexo do limão Ei, I'm on vacation every single day Cause I love my occupation Ei, I'm on vacation If you don't like your life, then I'm on vacation O astro do momento No complexo do limão Ei, I'm on vacation If you don't like your life, then you should don't change É que ela tá impressionada com o volume do pentão Gosta de ladrão No complexo do limão É que ela viu Marcos Vinicius de prazer e um condição Pra jogar o bundão No complexo do limão E ela quer sentar O complexo do limão O Marcos Vinicius de prazer e uma E ela quer sentar O complexo do limão O Marcos Vinicius de prazer e uma E ela quer sentar O complexo do limão O Marcos Vinicius, porque ele tá de acai e ela quer sentar Ei, o que ela é em shake de papo caia O Marcos Vinicius, porque ele tá de acai e ela quer sentar O Marcos Vinicius, porque ele tá de acai e ela quer sentar O Marcos Vinicius, porque ele tá de acai e ela quer sentar O Marcos Vinicius, porque ele tá de acai e ela quer sentar O Marcos Vinicius, porque ele tá de acai e ela quer sentar O Marcos Vinicius, porque ele tá de acai e ela quer sentar O Marcos Vinicius, porque ele tá de acai e ela quer sentar Música Música Música